Ela sonhava com um herói Ele playboy Tinha alta pinta do gingão Ela queria ser feliz Ele um petiz Queria apenas diversão Ela sonhava com amor Ele estupor Achava isso uma aflição Mas algo havia entre os dois Havia pois E era para lá de bom E o final foi bestial Tudo ligou O Dom Juan largou o chão O meu virou E o final foi bestial Tudo ligou O Dom Juan largou o chão O meu virou Ela adorava o céu azul Ele ser culo E lançar charme Para o ar Ela era tão bom Para o coração Ele um pimpão Para com outras Sem abraçar Para ela era bem bom Para ele não Tanto mais tinha em que pensar A salva havia entre os dois A salva havia entre os dois Havia pois E era coisa para durar E o final foi bestial Tudo ligou O Dom Juan largou o chão O meu virou E o final foi bestial Tudo ligou O Dom Juan largou o chão O meu virou O tempo venceu o herói Tudo lhe dói E mesmo assim Bem ela o quer Agora é ele que lhe diz Sou tão feliz Por ter-te aqui Super mulher Ela sorri por tê-lo ali Cuchi, cuchi Toma-se agora Mimo quer E nem aquele olhar mongol De quem vê mal Esconde o brilho Esconde o brilho A irromper E o final foi bestial E o final foi bestial Tudo ligou O Dom Juan largou o brilho O Dom Juan largou o chão O meu virou O Dom Juan largou o chão O meu virou O Dom Juan largou o chão O Dom Juan largou o chão Salve O Dom Juan largou o chão O Dom Juan largou o chão E o do dom anfle Ao o dom anilatória O Dom Juan largou o chão O Dom Juan largou o chão Accupado O Dom Juan